O maior evento de economia do Leste Mineiro começa amanhã em Governador Valadares. Trata-se da Espoleste 2023, que chega na edição de número 19. Aí os senhores assumiram a responsabilidade e o compromisso de ir comigo lá, né? De irem comigo lá. Não é isso, Jarão? Não é isso, Lamonier? Hã? Felipe, também nós iremos lá na edição 19 da Espoleste. Balança! Contagem regressiva para a Espoleste 2023. Tudo é preparado para um dos maiores eventos de economia de Governador Valadares e região. A programação, organizada pela Associação Comercial e Empresarial da Cidade, chega à edição de número 19. A Juliana Perret é arquiteta e gestora da ExpoCasa, uma das empresas que vai participar pela terceira vez. Novidades não vão faltar. Pode esperar muitas tendências, muitas novidades. Vão termos muitos produtos bem lindos, né? Que estão sendo apresentados e a gente vai também trabalhar aqui os estímulos sensoriais. Além dos visuais, nós vamos também mostrar as questões acústicas, do tato, do olfato. Então tem muita coisa legal para o pessoal ver aqui. Serão cinco dias de muitas oportunidades de negócios, mais de 2 mil metros de estandes. Por outro lado, toda a infraestrutura é focada para garantir o conforto de quem visita e de quem expõe. A 19ª na exposição, a ExpoLeste, ela está com uma expectativa muito boa. Nós já atraímos aí várias empresas diferenciadas. Vamos ter novidades para o mercado. E já estamos batendo recorde já de estandes vendidos para essa 19ª. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, uma das metas é superar os números do ano passado, quando foram fechados mais de 47 milhões de reais em negócios. Já o número de estandes de 2023 já supera os do ano passado. Nós expandimos em torno de 10% o número de vendas dos estandes. Então essa aí é uma confirmação do sucesso da ExpoLeste já agora em 2023. Sucesso absoluto. Bons negócios, né? Boas vendas a todos aí.